Às vezes nós damos muita atenção para coisas que não valem a pena, é? E a gente vai se desgastando, perdendo a fé e a esperança por coisas que realmente não valem a pena. Palavras contrárias, palavras desencorajadoras, são muitas opiniões de todos os lados. Afinal, você não vai agradar a todos, não é mesmo? Por isso que eu digo para você que tem coisas que não merecem a sua atenção, porque quando você foca, você dá atenção numa coisa, aquilo acaba entrando em você. Por isso que eu repito, tem coisas que não merecem a sua atenção. Na história de Davi e Golias, algo que chama muita atenção é onde Davi colocou o foco dele, né? O irmão dele o desprezava, maltratava, saiu a mesma coisa e ele não olhou para o que eles estavam falando ou fazendo contra ele, simplesmente estava focado em acabar com Golias. Foi isso que o motivou. Então a pergunta para você é, onde está a sua atenção? Na opinião das pessoas, naquilo que estão falando ou pensando de você ou nas promessas de Deus? Está mais do que na hora de você começar a ignorar coisas que não valem a sua atenção, que não valem a pena você dar a sua atenção. Está na hora de você silenciar as opiniões de outras pessoas e aumentar o volume da promessa de Deus na sua vida e assim você vai vencer. Pega essa palavra